E aí DJ Boca, calma aí, calma aí, calma aí É hit que cê quer né DJ, é o pessoal tá pedindo hit Tingo girls, tingo girls, tingo dô Essa é pra tocar nos bailes de favela É hit que fala né O clima tá gostoso e tá bem melhor que o tropical O clima tá gostoso e tá bem melhor que o tropical E chegou o final de ano, ela quer sentar o pau E chegou o final de ano, ela quer sentar o pau Elas desce e elas sonham, junto com as amigas Quer fuder com a tchega igual ela fuder o café Quer fuder com a tchega igual elas fudeu com a vida Ela já perdeu o ex e terminou com a atual Agora ela tá solteira Piranha tá bom DJ tá né É baile de favela pode, não pode? E quer se acabar no pau E quer se acabar no pau E pra todas as piranha Calma aí, calma aí, calma aí Desejo um feliz natal E pra todas as piranha Desejo um feliz natal E pra todas as piranha Desejo um feliz natal Essa é pra tocar nos bailes de favela É hit que fala né O clima tá gostoso Não caralho, eu errei, calma aí DJ, calma É hit O clima tá gostoso e tá bem melhor que o tropical O clima tá gostoso e tá bem melhor que o tropical E chegou o final de ano Ela quer sentar no pau E chegou o final de ano Ela quer sentar no pau Elas descem, elas sonham Junto com as amigos Quer fuder com a tchega igual ela fudeu com a vida Quer fuder com a tchega igual elas fudeu com a vida Ela já perdeu o ex e terminou com a atual Agora ela tá solteira Piranha tá bom DJ, tá né? É baile de favela pode, não pode? E quer se acabar no pau E quer se acabar Se acabar no pau E pra todas as piranha Calma aí, calma aí, calma aí Desejo um feliz natal E pra todas as piranha Desejo um feliz natal E pra todas as piranha Desejo um feliz natal E chegou o final de ano Ela quer sentar no pau Elas descem, elas sonham Junto com as amigos Quer fuder com a tchega igual ela fudeu com a vida Quer fuder com a tchega igual elas fudeu com a vida Ela já perdeu o ex e terminou com a atual Agora ela tá solteira Piranha tá bom DJ, tá né? É baile de favela pode, não pode? E quer se acabar no pau E quer se acabar Se acabar no pau E pra todas as piranha Calma aí, calma aí, calma aí Desejo um feliz natal